Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês que ele venha ter a chance, a oportunidade de poder entrar dentro de vocês e fazer morada aí, para que então vocês venham experimentar a grandeza de Deus em suas vidas. Talvez você seja aquela criatura que tenha vasto conhecimento a respeito do Senhor Jesus Cristo. Você tem vasto conhecimento a respeito do Espírito Santo. Você conhece a Bíblia de ponta a ponta. Mas se você não conhece o autor da Bíblia, se você não conhece o Senhor Jesus pessoalmente, pessoalmente, como é que você pode amá-lo? Como é que você pode servi-lo? Como é que você pode aceitar e obedecer as suas palavras? Não pode. É preciso que a pessoa realmente tenha uma experiência pessoal com ele. Nós procuramos levar às pessoas essa fé. Primeiro você tem que conhecer o Senhor para que, então, você possa crer nele, obedecer a sua palavra, etc., etc. Então, muita gente, infelizmente, vive uma vida religiosa, caridosa. São pessoas boas, sinceras, mas não conhecem o autor da vida. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ninguém era mais zeloso na sua fé do que o apóstolo Paulo. Naquela época, ele era o mais zeloso. Só que todo o zelo que ele tinha para com a fé nas sagradas escrituras, nas leis, nos mandamentos, nas suas obrigações, ele não conhecia a Deus. Foi quando ele teve a experiência pessoal com o Senhor Jesus ressuscitado é que caiu a ficha. Ah, eu ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. É isso que tem que acontecer com você, minha amiga. Bispo, eu quero que aconteça comigo. Você está falando aí, eu sei. Você pensa, ah, eu quero isso, é o que eu mais quero. Agora, se você quer, então você tem que se sujeitar à palavra dele, você tem que se sujeitar às dicas, à receita que ele dá para que isso possa se proceder na sua vida. Por exemplo, Jesus disse assim, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, você tem que buscar o reino de Deus. Você não conhece o rei, você não conhece, não sabe o que é o reino de Deus. Mas quando você busca o reino de Deus, que é viver na justiça, isso você sabe. Você sabe, todos sabemos. Só as crianças inocentes é que não sabem, não têm ideia do que significa justiça. Mas quem é adulto, depois que tem a sua cabeça pronta para escolher, sabe escolher a roupa que vai vestir, sabe escolher a comida que vai comer, sabe escolher o lugar que quer ir, sabe escolher tudo, sabe escolher o marido, a mulher, sabe escolher a vida que quer ter. Por que não vai saber escolher o que é justo? Por que não tem conhecimento da justiça? Não, tem, tem. Todos têm conhecimento do que é justo e do que é injusto, do que é certo e do que é errado, do que é puro e do que é impuro. Então, Jesus fala, primeiro vocês têm que buscar o meu reino, porque quando vocês buscam, isto é, buscar o reino de Deus é assim, você começa a pautar a sua vida dentro de uma disciplina, a disciplina, a ordem do reino de Deus, porque o reino de Deus é paz, é disciplina, é ordem, por isso que há a lei, a lei de Deus, há os mandamentos, há as palavras de Jesus. Então, você que me assiste nesse momento, você quer buscar e não sabe como, então você tem que priorizar, fazer as coisas certas. Então, você hoje, por exemplo, é segunda-feira, nesse momento são sete e meia, nesse momento. Então, o que você vai fazer agora? Ah, eu vou tomar café. Então, você vai escolher o que você deve comer, não é verdade? Você vai escolher o que vai se alimentar, se você puder. Então, veja que essa escolha é uma coisa sua, pessoal, depende do seu gosto. Mas aí tem, depois você vai ter que colocar uma roupa para sair, para trabalhar e etc. Qual é a roupa que você vai colocar? Então, se você é mulher e quer, bom, eu quero colocar uma roupa hoje, terça-feira, eu quero colocar uma roupa que venha chamar a atenção das pessoas, eu quero que as pessoas me notem. Eu quero que as pessoas me vejam. Eu não quero pendurar uma melancia no pescoço e sair pela rua. Não, eu quero chamar a atenção de forma natural. Eu quero mostrar as linhas do meu corpo, as curvas do meu corpo. Então, você escolhe uma roupa indecente e sai por aí desfilando. O que você pode esperar disso? Você pode esperar piadas, você pode esperar, por exemplo, se você passar num lugar isolado, você pode ser atacada, pode ter um garanhão querendo pegar você. Enfim, você vai estar exposta à segurança da sua vida. E o que o Senhor Jesus pode fazer com isso? Nada! Você escolheu viver assim, você escolheu se mostrar para o mundo, se apresentar para o mundo. Você escolheu passar na passarela do mundo. E é óbvio que o diabo e o inferno todo vai colocar os seus homens ou as suas mulheres, ou seja lá o que for, para tentarem contra a sua vida, contra a sua saúde espiritual. Ora, eu estou dando um exemplo muito vulgar, mas é a forma como as pessoas podem compreender. Então, quando a gente busca o reino de Deus, então a gente... Não, eu vou trabalhar, eu vou colocar uma roupa que combine com a minha fé. Eu creio que Deus é justo. Eu não creio que se Jesus estivesse no meu corpo, ele usaria essa roupa. Então, eu vou usar uma roupa que Jesus usaria se ele estivesse no meu lugar. Isso é buscar o reino de Deus. Porque você submete a sua vontade à vontade dele. Você submete o seu caráter segundo o caráter dele. Então, isso é o quê? Você está caminhando na direção do reino de Deus. E é óbvio que você vai ser, vai encontrar com o Senhor Jesus. Minha amiga, meu amigo, essa é a cruz que nós temos que carregar. Jesus disse, então, buscai o reino de Deus. Quando o rei Jesus, quando o rei Senhor Jesus, reina em nossos corações, então nós o conhecemos e então nós o seguimos. E então ele nos leva aos pastos verdejantes. Mas, você tem que buscar. E essa busca é sua. Se você buscá-lo, ele vai se deixar achar. O próprio Deus, através do profeta, disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quer dizer, não pode ser 99,9%. Tem que ser 100%, 100%, integralmente. Quando a pessoa começa a viver uma vida regrada, pautada na palavra de Deus, sustentada pela palavra de Deus, então ela está buscando viver de acordo com o reino de Deus. Ela está conhecendo o jeito que Deus quer. E aí, ele vem fazer morada nela e então ela recebe o Espírito Santo. É muito glorioso, é muito legal isso. Puxa vida. Ah, meu Pai do Céu. Eu gostaria que as pessoas compreendessem isso. Porque isso é fundamental para a vida de cada um de nós. Jesus diz aqui assim, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Não andeis ansiosos. Se vou casar, se não vou casar. Não andeis ansiosos pelo que há vez de comer. Não. Nem pelo que há vez de beber. Nem quanto ao vosso corpo, que há vez de vestir. Quer dizer, você viver sem ansiedade. Você viver sem ansiedade é viver em paz. Você viver sem ansiedade, você vive em paz consigo mesmo. E se você vive em paz consigo mesmo, você vai ter cabeça para fazer a vontade de Deus. Buscar o reino de Deus. E ele, então, vai vir ao seu encontro para habitar dentro de você. Bom, por enquanto é só. Eu não vou falar mais não, porque você vai fazer confusão. Mas é isso aí, buscai primeiro o reino de Deus. Jesus faz questão de dizer, buscai primeiro o reino de Deus. E a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Marido, mulher, casamento, saúde, emprego, trabalho, dinheiro. Enfim, tudo. Tudo que você precisa vai vindo de acordo com a sua vida no reino de Deus. Você se submetendo ao reino, o Senhor Jesus, que é o Senhor do reino de Deus. Tá bom? Deus abençoe. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.